Música Bem-vindos ao Mais Chupa do Pré-Especial e no programa de hoje vamos falar sobre o Batman O Batman pós-Guerra do Coringa Na verdade, pós-destruição geral, que teve a Guerra do Coringa, antes teve o Bane destruindo tudo O renascimento do Batman, digamos que foi a destruição completa da cidade dele Mas eu trouxe isso tudo pelos números 51, 52 e 53 Eu acho que eu vou até parar, na verdade, de colecionar o Batman Que eu estou achando mais ou menos Assim, eu vou comentar um pouco sobre essas três revistas E elas trazem basicamente a mensal, ou a quinzenal nos Estados Unidos, de Batman E a quinzenal de Detective Comics Além disso, tem várias pequenas revistas, pequenas historinhas De títulos diversos, seja o New Year's Evil Ou aqui a gente tem, ou também New Year's Evil E o Batman Secret Files São historinhas, essas menores, elas conseguem ser mais agradáveis do que as histórias maiores Não por serem necessariamente ruins Mas porque, assim, não tem nenhum atrativo Os dois grandes roteiristas que a gente tem É no Batman, o James Tynion IV E no Detective Comics, o Peter Tomaz E o Peter Tomaz é muito melhor Ou as histórias dele estão muito mais legais do que o do James Tynion IV Mas o que não me agradou é que pra mim é mais do mesmo Bem, vou exemplificar isso mostrando um pouco as histórias Começando com Batman A gente tem uma primeira edição que funcionou quase como um epílogo Da história da Guerra do Coringa Que vai mostrar qual vai ser a nova situação do Bruce Wayne Depois que ele perdeu os bilhões E agora, coitado, ele é apenas um milionário Mas milhões não são suficientes pra suportar todo o gasto que ele tem como Batman Então, essa primeira edição, eu acho que é a mais interessante Porque faz o epílogo da saga anterior Ela vai mostrar que o Bruce Wayne agora vai precisar pegar um pouco mais leve No quesito tecnológico, talvez voltar às origens Sendo mais detetive Pelo menos aponta pra isso Não sei se necessariamente os roteiristas vão conseguir desenvolver desse lado Outra coisa que ele coloca são três elementos A mulher gato Ela e o Bruce Wayne estão separados por um tempo Até que a mulher gato consiga se organizar O Bruce não vai desistir de ser o Batman Então, eles não podem fugir pra uma ilha E viverem juntos pro resto da vida Então, a mulher gato tem que evitar de se tornar um alvo Então, beleza Vamos lá, deixa ela com uma mensal dela Que eu tô gostando, tô esperando os próximos números Ela eu vou continuar comprando De outro lado, a gente tem outros dois vilões Esse carinha aqui, que é o Matador de Palhaços Que é um adolescente com um tacape e um batarangue no tacape Que ele mata qualquer seguidor do Coringa E o outro é o fazedor de fantasmas É esse aqui, que tá nessa capa Numa das capas extras lá dos Estados Unidos E esse cara foi criado pelo James Tinnon IV E as primeiras... e todo esse arco que a gente tem de introdução, né? Essas são as edições 101 a 105 Mas, na verdade, a 101 é aquele epílogo, então, da 102, 103, 104, 105 Essas quatro edições, elas vão mostrar a batalha do Batman Contra o fazedor de fantasmas Esse fazedor de fantasmas é uma versão do Batman, de certa forma É um carinha que treinou com o Batman, com o Bruce Wayne Antes de ser Batman, quando ele ainda era adolescente Naqueles vários treinamentos pelo mundo Eles se encontraram várias vezes Eles viraram amigos e rivais E aqui eles se reencontram A grande diferença é que ele mata geral Ele, nesses últimos 20, 30 anos de Batman O fazedor de fantasmas Ele ia pra determinadas cidades Geralmente no leste europeu E fazia limpa em geral Acabava com o tráfico Acabava com o traficante Acabava com o policial corrupto O político corrupto E deixava a cidade nos brincos Até que o vácuo de poder, quando ele sai Vai acabar com o local todo Então, digamos que ele continua sendo o riquinho O cara que tem bastante dinheiro Que vai bater em bandido Vai bater em pobre E não vai resolver a situação efetivamente No caso, num formato mais sanguinário E aí ele coloca o Batman numa situação impossível Onde ele tem que tentar fugir Ou tentar sair Sem que ele mate ninguém Sem que as pessoas envolvidas matem alguém No meio disso A gente tem a participação especial De alguns da família Do morcego Em especial A oráculo Que está se repensando Se ela vai continuar sendo Batgirl Ou não Já que outros personagens Eles fazem esse papel muito bem E o mundo precisa de um oráculo Ainda mais como o Batman Sem toda a sua tecnologia Aqui, ó Uma cena dele adolescente Dele jovem adulto Cruzando o mundo Batendo em pessoas Outro personagem que aparece bastante E aqui vai ter um papel mais importante É a Arlequina Mais para as últimas edições E ela faz um papel Um papel dela, na verdade De psicóloga e palhaça E ela faz o papel muito bem A Arlequina está se transformando Em uma personagem bem interessante Já faz um tempo É que geralmente as revistas dela Elas são voltadas para um outro público Que não sou eu E eu acabo não gostando Muito mais psicodélico No sentido Deadpool E eu também não gosto do Deadpool Então eu acabo não indo atrás Mas o background Que estão criando De personagem Que sempre sofreu abuso E está se reerguendo Está se... Bem, está se reconstruindo Eu acho bem interessante E aqui é um pouco trabalhado isso Pelo menos sugerido Esse lance O problema é que a história Vai se desenvolvendo E termina com Esse fazedor de fantasmas Sendo basicamente O parceiro Não mirim Do Batman Achei Meio bobo A premissa Meio que qualquer coisa Como porta de entrada Como para alguém Que nunca leu o Batman E gosta Que é Tentar começar a ler Quadrinhos Do personagem Pegar pela edição 51 A partir da edição 51 É perfeito Acho que esse O James tinha um quarto Tem um roteiro Que para mim Já não responde As minhas expectativas Mas ele tem um roteiro legal Que vai agradar Quem não está acostumado Com essa leitura Que já leu Milhões e milhões De revistas do Batman E sabe para onde Que vai Todas as suas histórias Bem De outro lado A gente tem o Peter Tomasi Fazendo o Detective Comics E eu acho que as histórias dele Estão mais interessantes Ele tem um roteiro Mais apurado São também Cinco edições Da edição Número 1028 Até edição 1031 E aqui Cada uma das Edições Vão ter uma história Mais ou menos Uma história fechada Que são consequências Da Guerra do Coringa Em especial O pessoal está de sapo cheio De mascarado Na cidade de Gotham Então Cria-se um grupo A cidade Começa a se dividir Entre o pessoal Que apoia o Batman E as pessoas Que não gostam do Batman Entre eles A gente tem um personagem Que é um ex-policial Que sofreu Foi afastado do cargo Depois da Guerra do Coringa Porque ele perdeu o olho Quase que morre E bem Ele vai virar o prefeito Ou pelo menos Vai se candidatar Prefeito E tem um vilão Que é um cara Que parece que foi inspirado Vamos ver se ele aparece Mais para Para as edições Mais avançadas É um cara Que tem uma roupa É o mascarado Contra mascarados E ele fala que Depois que terminar tudo Eu tiro minha máscara Mas eu quero servir De exemplo Para ser alguém Não mascarado E como Ele veste uma roupa Toda espelhada E as pessoas Se veem nele Como se ele fosse Qualquer um Essa é a ideia Eu sei que não cola Desde o início Não cola E provavelmente É algum vilão Até conhecido Que está por trás De tudo E ele Se chama O espelho Basicamente O espelho Lembra um pouco Ou pelo menos Ou pelo menos A forma Que ele veste O capuz Espelhado Lembra um dos personagens Ou todos os policiais Da série do Watchmen Que tinha essa ideia Também De um capuz Espelhado Onde as pessoas Se viam No policial No policial O policial não existia Ele era só Uma representação Da própria sociedade É interessante Porém Não sei se funciona Não faria essa analogia Tão direta Enfim No meio disso A gente tem Tem esse plot De fundo Que vai permear Todas as histórias Mas tem Uma história De um fantasma Um policial fantasma Matando um policial Corrupto Depois tem uma história De uma ex-agente Do EMI5 EMI6 Que era parceira Do Alfred Isso antes Do Alfred Virar um mordomo Do Bruce Wayne Quando os pais Do Bruce Wayne morrem E aí O Bruce tem que ajudar Essa mulher Numa investigação Uma investigação Antiga O próprio Alfred tinha se envolvido E tem também O Robin O Robin lá O Damon Ele desistiu De ser Robin Numa revista Dos Titãs Ou foi dos Jovens Titãs Eu não lia essa revista Mas na mesma época Da fase Da Guerra do Coringa E aí ele rouba O livro de casos Inexplicáveis Do Batman E tenta Explicar Esses casos Tenta resolver Esses casos E o Batman Tenta ir atrás Então são esses Vários plotes Que estão surgindo E o Peter Tomasi Consegue equilibrar De uma forma Bem interessante Não sei Como que vai se desenvolver Para frente Nem estou Tão Motivado A ler Se a Detective Tivesse Num encadernado Solo Dela Como vinha Sendo publicado Eu ia continuar Comprando Mas dentro da Batman Não me chama Tanta atenção Até porque Batman já Detective É legal Mas não tão legal Para eu gastar 20 reais Por mês E o Batman Para mim Não está Agradando Mas comentem Vocês estão gostando Do Batman Desse pós Guerra do Coringa Não estão Eu quero saber Qual a impressão De vocês Para essa nova fase Do personagem E a gente Conversa comentários Então Compartilha o vídeo Me siga Nas redes sociais No Instagram No arroba Onde falo sobre Filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem Pelo Spotify Ou pelo Anchor Radio Qualquer agregador Tem o Fortaleza Quântica Que é um programa Onde eu E uns amigos meus Mas principalmente O Rafael do Multiverso 38 A gente conversa Sobre filmes Séries Quadrinhos Faz entrevistas Com editores Artistas Roteiristas E várias pessoas Assim Que são programas Bem divertidos Bem divertidos De gravar Pelo menos Acredito que te ouvi Também Episódios De certa forma Temporais Então procurem eles Vão vendo Sempre tem Recomendações Muito legais E é isso Tem também Link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal E Batman Tem pela Amazon Então vão lá E comprem Por esse link Que está aqui embaixo Que ajuda bastante A trazer sempre Coisas novas Inclusive Se muita gente quiser Que eu continue Falando de Batman Comentem aí Mas Pelo número de views Que tem os vídeos Do Batman Não é tão Tão popular Pelo menos Entre o pessoal Que assiste Os meus vídeos Aqui no canal Vou ficando por aqui Já estou divagando demais Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos